É aqui gente, será que vai dar positivo ou vai dar negativo? Gente, eu estou ansiosa! Bora lá ver esse teste, o que vai dar? E aí Negativo Lembrando que esse teste não é meu, tá gente? Esse teste é de uma amiga Porque eu já sou operada Beijo no coração de cada um de vocês Beijo no coração de cada um de vocês E aí E aí